Pensa ali o armador do Corinthians, encara a marcação, vai pra zona pintada, bola do tiro da zona morta do Demetrio, toca no ar, o curta não cai. Rebote defensivo do Vasco Marquinhos com ela. Bate pra cima da marcação, faz o break e deixa de novo do Serjão. Marquinhos, Serjão, Cauê pede, vem pra cima do Lucas Cauê, vem na bandeja o Serjão pra abrir os trabalhos, colocar os primeiros dois pontos do Vasco na tela. Bola, Gelinho, mais uma vez encara a marcação, bola de muito bom, Gelinho, o primeiro bum, 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 corintiano na sua tela, três pontos mais do bolso do Timão, 6x4, restando 6,5 para o final do primeiro período. Gelinho, faz o passe com o Clark, tiro de três do Clark, mais um bum, 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 corintiano e tempo técnico na quadra, Bruno Lohans. Porque o ataque do Corinthians começa com um aproveitamento espetacular, né? Elijah Clark, chegou a oito jogos, nona partida dele com o Corinthians, nove pontos, 15 pontos em média. Pro americano já teve jogo de 34. O Eugênios neste último minuto do primeiro período. Marquinhos, tiro pra três! Marquinhos, coloca três pontos mais pro Vasco, diminuiu a vantagem do Corinthians em nove. Paulique, tenta a bola pro Marquinhos, dividida, ele vai tentar recuperar, Demetrio por ali, o Eni, vence embora, na bandeja o Eni. Perdoa, recuperou, controle corporal no ar. Colocando os seus primeiros dois pontos no jogo, Eugênios, pra responder, nada feito. Mais uma com o Elinho, restando três e meio para o final do segundo período, para o final do primeiro tempo, Elinho, de três pontos mais para a conta do Corinthians. Corinthians sem rebote de ataque até aqui no primeiro tempo, impressionante. Cauê, mas a bola chega pro Eugênios, vai-se embora, tapete vermelho, estendido pra ele. Colocar dois pontos mais na conta do Vasco e tem tempo técnico na quadra. Olha como Eugênios vence embora, passou como quis. O Elinho abre os braços porque o combinado não era aquele, né? Eugênios, mais uma vez! Olha lá. E o Fembar de caminho aberto também, né? Pois é, tapete vermelho estendido pro Eugênios, ele vai-se embora. Bom jogador de bola, Eugênios, tem o Marquinhos também pra jogar. Marquinhos não articular o time, boa bola, hein? Com espaço pra jogar o Vasco, vem na bola de três pontos! Humberto coloca três pontos mais pro Vasco e diminui a vantagem pra apenas três pontos. O Cruz Maltino vem chegando. Eugênios tem o Matias ali no bloqueio, ele faz o passe pro lado com o Paulique. De novo o Eugênios, o Matias embaixo do garrafão, consegue colocar a bola pra baixo e ainda receber a falta. O Matias para abrir os trabalhos desse terceiro período, Bruno. Terceiro do Isaac, cai no mismatch, ele tenta dar a falta, mas aí acabou. Ele tá tentando fazer a falta antes, ó. Matias protegeu aí, já dominou. Depois que o pivô toma a frente e ganha a posição. Tenta inverter, Clark, recebe, vai pra finta, zona mediana. Mediana com espaço pra chutar! Aaaaaaah! Bum, bum, bum! Do Corinthians, três pontos mais na conta. Marquinhos recebe, Serjão vem pro bloqueio. Marquinhos trabalha mais um, Eugênios ameaça, pinta sem contestação! Bum, bum, bum! Vascaí no três pontos mais, o Vasco na frente. Tota no ar, não cai, rebote defensivo do Vasco. O perdão da licença poética pro plural errado, tá? Não foi escrito por mim, né? Exatamente. Vem se embora mais uma vez, Paulique! O melhor período do Vasco, por quê? Porque traz a bola de três. Paciência, passe extra do Basílio, pra encontrar o Paulique. Pá, agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Paulique para o Marquinhos! Bum, 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 bum! Três pontos mais pro Vasco e Bruno Lohans. Humberto, Paulique! Bum, bum, bum! Vascaí no três pontos mais pra conta do Cruz Maltino, Bruno Lohans! É o Paulique, tá jogando fino da bola, hein, rapaz? Clarke, marcação em cima. Elinho, Cauê, no meio de dois, pro Elinho. Zona mediana com espaço pra bandeja, coloca lá dentro. Dois pontos mais pra conta do Corinthians. Décimo oitavo ponto do Elinho no jogo, Bruno. Jogaço, né? Vai-se embora o Clarke, tenta a bola por dentro. O Eni, olha o tiro do Cauê! Oi! Não foi a bola do jogo? Três pontos mais para o Corinthians! Vantagem no Vasco, apenas um ponto. O último minuto vai pegar fogo aqui no Parque São Jorge. Cauê! Cauê trabalha com o Paulique. Cauê, Paulique, Humberto, hesitou, sem contestação, Humberto! Bum, 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 Vazcaíno! Fota, falta, falta. Cadê a foto? Bola longa. Recupera. Vence embora uma bola de três e empata o jogo. Clarke, vem pra finta de três. Clarke! Bum, 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 bum do Corinthians no Parque São Jorge! Agora a torcida faz festa. Agora faz. E o basquete é o jogo dos deuses comandado pelo diabo, amigo. Não tem nada a ganho nunca. E não está perdido também. Porque o Vasco tem a última bola do jogo. Você não está acreditando, moleque? Acredita. É basquetebol, amigo. É o melhor jogo do planeta. É, o Vasco vai ter a última chance aí pra ganhar o jogo no tempo normal. Faça negado. Eugênios, vem pra Maracu sozinho, pra bandeja, nada feito, tá ali lá, tá aí! Entrou! Paulique! 0.1! Coloca o tapinha pra dentro dessa bola pra fechar o jogo e dar a vitória ao Vasco! Eugênios, vem pra lá, tá aí!